E o governador do Banco Central defendeu que, em Cabo Verde, a inflação é essencialmente importada e acredita que, em princípio, não haverá recessão na Europa. Oscar Santos justificou que o BCV decidiu manter o quadro da política monetária inalterado para permitir a estabilidade financeira, já que muitas empresas, ao sair do período da moratória, estão no processo de renegociação dos seus créditos. O Banco Central está ciente das possíveis alterações da conjuntura externa e dos imponderáveis incertezas para 2023, mercê da guerra da Ucrânia. Mas, para já, as previsões para 2022 continuam otimistas, com cenário menos otimista para 2023. Nós temos um crescimento de 8% para este ano com a guerra na Ucrânia e com todos os impactos da guerra da Ucrânia. E, eventualmente, nós estamos a retomar o crescimento da economia ao seu nível potencial no final de 2022, o que, normalmente, a economia cresce em 5%. Portanto, esse é o crescimento normal da economia caverjante. Vamos lá ver. Temos vários fatores imponderáveis. Nós sabemos o que vai acontecer daqui a dois a três meses. Em qualquer caso, nós estaremos seguindo a evolução da situação e, aí, nós poderemos fazer a revisão, a reanálise da situação da conjuntura que se prevê difícil no próximo ano. E, eventualmente, podemos atingir 5%, dependendo, portanto, da conjuntura externa. A conjuntura externa, todos os dados, apontam para uma revisão em baixa das principais economias. Numeramente, os Estados Unidos devem crescer à volta de 1% e, na Europa, cerca de 2%. Portanto, se isso acontecer, normalmente, as posições económicas estão sendo atualizadas praticamente mensalmente, dependendo da evolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, até lá, nós vamos manter a nossa previsão de um crescimento para 2023 em torno dos 5%. Até porque, ainda ontem, o Banco Central Europeu, para tentar conter a subida da inflação, subiu as taxas de juros para 2%, o que levanta receios de uma recessão económica na Europa. E sabe-se das ligações umbilicais da economia nacional com a do Velho Continente, a principal parceira comercial de Cabo Verde. Em princípio, não vai haver recessão na Europa. Vai haver uma redução na taxa de crescimento. Portanto, são duas coisas diferentes. Portanto, o Banco Central Europeu tem tido um comportamento muito agressivo. Portanto, é retoma normal da política monetária, menos acumulatícia, por causa da inflação. Mas há um debate alargado sobre isso. Nós temos um aumento acentuado das taxas de juros, mas, mesmo assim, a inflação continua a crescer. Portanto, aí, questiona-se, de fato, se a política monetária, o que a política monetária pode fazer num contexto em que a inflação resulta essencialmente do lado de oferta. E a política monetária pouca coisa pode fazer. Mas, entretanto, nós estamos a seguir de perto, sobretudo, a variável mais importante para nós é o diferencial da taxa de juros Cabo Verde e Zona Euro e também o nível de reservas externas. Nós sabemos que o nível de reservas externas é confortável, portanto, não está em risco o regime cambial. Daí que, por hora, o BCV decidiu manter, portanto, em níveis atuais a posição da política monetária, não alterando, por hora, as taxas de juros de referência. Cá entre nós, a inflação atingiu este ano o pico em torno dos 8% e vai cair para 4,7% em 2023. As explicações com o governador do Banco Central para a crise inflacionista. A inflação é essencialmente uma inflação importada e, portanto, tem a ver com os produtos alimentares, portanto, matérias-primas, combustíveis, que resulta, primeiro, essencialmente, do conflito da guerra. Portanto, as explicações, aí o que o país pode fazer, o que o Banco Central pode fazer, muito pouco pode fazer. Mas esta é a realidade, portanto, a inflação em Portugal, nos últimos dados, atingiu, em setembro, 10%. Nos Estados Unidos está também 10%, é 9%, no Reino Unido, perto de 10%. Portanto, praticamente, a nível global, nós temos inflação em alta, portanto, a pressão inflacionista vai continuar. Para 2023, obviamente, a inflação é um fluxo. Tudo aponta para uma redução da taxa de inflação. Portanto, até para cá, nós estamos a prever por volta de 4,7% para 2023. O governador do Banco Central acredita que o bom desempenho da economia, em 2022, deve-se à retoma gradual do turismo e de outros setores, como os serviços. Em termos de crescimento, é notório o alto desempenho, portanto, de alguns setores, sobretudo os setores legados mais afetados pela pandemia, transporte, armazenagens e restauração. São esses setores, os serviços têm cerca de 75% do PIB. Quando esses setores têm um desempenho muito forte, portanto, têm um efeito de arrastamento sobre o resto da economia que pode levar a economia a crescer rapidamente. Nós temos o quadro da política monetária inalterado. Então, nós temos taxa de referência do BCV a 0,25%. As operações militares de financiamento são empréstimos porque o que o BCV aconselha aos bancos de um período máximo de 3 anos é a taxa de 0,75%. Não se encontram essas taxas em nenhuma parte do mundo. São em Cabo Verde. Portanto, têm todas as condições criadas para os bancos e comerciais financiarem a economia. Nós sabemos também que, saindo de um período de moratória, portanto, em período de moratória, muitas empresas são num processo de risco dos seus créditos. Daí é toda a lógica, no ponto de vista desta ideia financeira, manter, portanto, as condições militares de forma como estão.